Fala galera do Camisas e Chuteiras! Vocês sabiam que de hoje até sexta-feira está rolando a Semana do Esporte no Nike.com? Tem produtos de todas as categorias com até 56% de desconto. E nessa lista tem até Mercurial Superfly 6 Elite FG por praticamente metade do preço. Além de Mercurial e Magista Elite, tem muitos modelos Academy com ótimos preços como a Tempo Academy FG de R$ 349,90 por R$ 259,90. E não são apenas chuteiras que estão com desconto. Tem muita camisa de time a partir de R$ 99,90. Além dos produtos para futebol, tem muitas peças casuais e de outros esportes na lista, incluindo Air Max 1 Ultra de R$ 479,90 por R$ 279,90 e blusão Nike SB de R$ 249,90 por R$ 139,90. Tem opções para todos os gostos e os preços estão realmente excelentes. E vale lembrar que se vocês comprarem algum desses produtos por esses links que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário, vocês vão ajudar muito o CIC-TV. Se bater aquela dúvida sobre algum dos modelos, basta consultar os nossos testes de análise ou me chamar aqui nos comentários. Espero que tenham gostado das dicas, boas compras e até breve!